Aí ó, depois de muito tempo, vou carregar uma madeirinha, faz tempo que eu não carrego madeira hein, você tá doido, nossa Há algumas jargezinhas já, andar pesado, nossa senhora, acostumado a andar levezinho, ver que eu tava andando Agora eu meti 20 mil quilos, 22 por aí, você tá doido, tenho que regular os freios Desde que eu peguei o fiscão, não regulei os freios ainda, regular os freios pra não dar nada de errado Fiscão já não é bom de freio, aí não regulo, aí dá boa né, tá sem freio na serra, aí já viu Carregar aqui, se jogar lá pro mar, se abastecer, tomar banho, dependendo do ônibus, vou passar água nas rodas Tá sujo pra caramba, só nas rodas também E se botar né, mais uma vez pra São Paulo com muito medo de pegar a greve Veremos o que que vai dar O bom da madeira é, a única coisa boa É que é rápido pra carregar, e rápido pra descarregar, e o frete é um pouquinho melhor Só o ruim que é o pesado, que é um chumbo né Esse caminhão tá meio torto, caído pra direita Vou ver se carrega um pouquinho pra esquerda Pra ficar pareia, carguinha Olha aí, tem pavor de andar com o caminhão torto E esse tá torto, e bem Esse tá dando Filé do boy Filé do boy Vamos lá pra baixo Ai ai ai, e é bom também pra amarrar né E pra amarrar é só Seis cintinhos aí E já era É Só o ruim que é pesadão A viajada é totalmente diferente do que andar lá E aí tá bom É um dos meiazinhos que tem Tá tendo Olha o jaca Marcha Aí ela tá me escapando do chinelo Cê tá doido Escapando do puxavante Tá agorizada a medonha Tem um carro vazio Graças a Deus Agora é uma hora da tarde Temos que voar carregá-la no pedaço de carro É só pra dar tudo certo Porque olha O caminhão não tá seguindo Enquanto a gira Vai dar, vai dar, vai dar Na noite Só É bem louco esse elétrico Só que falta ficar empenhado com bateria de novo E é pra acabar É Meus cintos não tão baixando O cinzeiro não tá funcionando Pra carregar o celular Só por Deus Calorando o dia aí Aumenta o valor Aumenta o valor Aumenta o valor Aumenta o valor Tudo fechado Só que o comentador tá funcionando E dá uma amenizada Bora lá carregar um poletileno lá no Piracicaba Pra casa Descarregar só a segunda Deu boa Ainda boa Ainda saou Ó o ponteiro cai Ó Vampirino mexendo no alternador Ficou 100% Só quero que não fique empenhado Com bateria na estrada Senão aí Tô chorado Bom, é só pra segunda Eu paro e durmo Depois de carregar Não tem o que fazer Já estamos efetuando o carregamento Poletileno Sei lá se é poletileno isso aqui Ah, só pode começar a chover agora Daí sim Foda-se Aí, fodeu 10 paletinhos Desse aqui É isso Meu filho Meu filho Tá bom Me levezinho pra caralho Eu vou abrir o fogo aqui pra Vem rolando Botar aí dentro De ré De ré Botar de ré ali De ré Tá Não pode manhar, moço Foda-se 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 Já carreguei Já amarrei Uma mançãozinha No Almeno Descarregasse a segunda mesa Eu tava carregando Eu tava amarrando ali Um nóio aqui do Gabriel Chegou junto Pra carregar Ele vai fazer um balde ação Ali de uns paletes Índio que eu trouxe Da vinha verde Deu pra barrochar Também vou Só parar pra tomar um banho No meia oito Acho Aí eu vou Vou barrochar também Tá cedo Nossa, agora é quatro horas Vou chegar em casa de noite ainda Bem cedinho Não é pena Mas deu boa Achei que não ia dar tão boa Assim Mas o que que deu Descansei bem Cheguei na Cheguei na entrega Era Três horas da manhã Três e meia Acho que era E daí Dormi até umas dez horas Porque lá eles Madeira batida Na mão Daí eu já deixei no lugar Certinho Daí eles vão descarregando Então só chega lá E encosta Em cortina Da hora Minha cordeira Dez horas da manhã Daí Fiquei vazio Meio de meio Daí eles Descarregaram Eles descarregaram E eu fui Não Fui Não tem que carregar Saí dozão Aqui é toque Acabando de descer A Serra do 90 Bem de boa E agora é bom O cara tá levinha Nossa Tá levinha Zé freio Estão tirando As bobinas Aqui Uma carreta Que tombou Em um monte Antes de ontem Não sei Parou a bobina Por tudo Aí Tava ver com ele Agora A bobina é foda O bom é que Ninguém rouba A bobina tem uma vantagem Ela bota um bala E Despeçamento A bobina pode ficar No acostamento Que ninguém vai roubar Tinha impressão Se eu invito um monte E olha lá O monte tem que ser bem Vagado Pra ir uma bobina Daí Daí Vamos espantar Agora Chegar em casa Cedo Esse tempo Tá certo Ei tio A serra já acabou Jovem Vamos 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 Faz Mais 11h Da noite Mas Já tem Que Tem Que Toma Mais Gelada Se está Pena Se estou Vamos 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 Legenda por Sônia Ruberti